Você está na entrada do mundo, entrando no mundo Olha aquela casa ali, é tijolo, mas é pedra embaixo Que bonita A galera ali, olha lá, olha a cantina, olha aqui meninas, olha aqui a casa Olha que linda Ali, vocês não estão vendo? Essa casa está bem original, hein? Exatamente Olha aquela casa lá no meio, olha Estão vendo meninas, olha com as casas É, uma bem grandona de pedra Olha lá, é a Ludia, que é essa cantina A gente comeu ainda, comeu? Comemos Olha, deve ter fila de espera Muitos atrativos, histórico e cultura Casa do Tomate Aí, entrar à direita, né? Ah, é reto? Não sei Eu pensei que tinha que subir Você não viu a placa? É, conseguiu Que bom que eles não soltaram essa parte Ah, é assim, a casa do Tomate Tem aquele negócio lá de cima, no fogo, sabe? Seja bem-vindo Aham A gente gosta do fogo lá É, aquela parte que ele coloca pimenta Pra aquele cara lá que consegue fazer tudo Ele consegue fazer tudo Pimenta pra ele E suco de tomate Ai, cuidado Que dá no ar, né? Dá, né? Acho que sim Ai, cuidado aqui Oi, pessoal do canal Turismo de Valor Estamos aqui hoje no Caminho de Pedra Que é um roteiro turístico Que tem ao lado, aqui na região rural Do lado de cá de Bento Gonçalves, né? Nós estávamos no Vale dos Vinhedos Que é um outro lado rural Distrito de Bento Gonçalves Agora a gente está no Caminho de Pedra Que é um outro roteiro turístico Que tem aqui São casas de pedra, de madeira Centenárias Que antes moravam as famílias italianas E devido ao desvio da estrada Esse caminho acabou por muitos anos Ficou esquecido e não desenvolveu Muitas famílias até começaram a colocar cimento, né? Nas casas Descaracterizando a arquitetura Que era uma arquitetura bem italiana Daí por volta de 1990, mais ou menos O turismo começou a ser desenvolvido aqui Por um arquiteto e por um outro empresário E as casas começaram a ter uma importância realmente turística Então foi feito esse roteiro Caminhos de Pedra Caminhos de Pedra é por causa da construção, né? E é bem interessante porque Cada casa tem uma fonte de venda, né? Um tema Aqui atrás, por exemplo, é a Casa do Tomate Onde tudo da questão do tomate e tudo mais Aqui na minha frente eu estou vendo aqui Umas videiras aqui Também, né? De produção aqui de uva Tem a Casa da Ovelha Tem o moinho de erva, mate Tem casa de malhas Tem pousadas Tem duas pousadas de pedra também Ali mais na frente já fizeram um hotel também Já construído na pedra Nossa casa ali, tá ali E aqui a gente vai poder conhecer um pouco Uma guia que é amiga de uma amiga Ela aconselhou a gente realmente Eu já fiz esse roteiro Mas eu não fiz começando pela Casa do Tomate Mas quando se começa aqui pela Casa do Tomate A gente tem muitas fotos antigas Mostrando mais a história aqui do caminho de pedra Então a gente vai poder mostrar aí pra vocês É muito perto aqui de Bento Gonçalves Poucos quilômetros E vale bastante a pena conhecer Porque a gente vai conhecer bastante Da produção colonial, né? Aqui a produção é pequena dos produtos Não é uma produção em massa E eu não sei se tem a questão orgânica Ainda vou ver, não sei Mas aqui é a Casa do Tomate Loja Parte aqui de visitação Olha que bacana essa casa aqui Essa daqui não tem madeira Mas tem pedra e tijolo Então a gente vai filmar aí um pouco pra vocês Vou conhecer um pouquinho Se eu puder, posso filmar a loja? Pode, pode Beleza Obrigada Olá, tudo bem com vocês? Oi Sejam bem-vindos Obrigada Hum, só coisa boa, hein? O que a gente tem hoje é feito com o tomate italiano Que é o brasileiro O pretinho Sim, porque daí não precisa corrigir o brix Nem nada com açúcar, né? E a produção do nosso tomate é sem hidropônica E sem agrotóxicos também Tudo aqui na propriedade Tudo aqui na propriedade E sem conservante nenhum A maioria dura um ano depois que abre Guardar na geladeira ou no freezer Então aqui a gente tem o grupo dos temperos O grupo dos doces O grupo dos desidratados Que parte do azeite de oliva até de soja O grupo dos interfazes Dos pescos e dos molhos E lá no fundo as bebidas Ah, que bacana Bem amplo, né? O que também é montado Rodrigo, se tu atende aqui Eu vou buscar a boliva Que tá faltando ele e pimenta Vou ver se é que não consegue? Sim Ai, queria bala de gengibre Hum, tá bom É, mochinha A família era do outro lado Ah é, porque tinha um negócio Pro outro lado Ah, sabe que bonitinho aqui As luzinhas Ferraria É Nossa, que corvão Olha lá as casas de pedra Lá em cima Vocês viram, meninas As casas de pedra aqui Tudo aqui em cima Do lado esquerdo Essas são as mais antigas O rio Santuário Nossa Senhora Caravalho A casa da ovelha era a última, né? Não, acho que ela é no meio Mais ou menos Olha o gato Olha o gato Travessando Olha essa casa Aqui ó, a casa da ovelha aí, é a verde Aqui vai ter tudo Aqui vai ter tudo da ovelha Que a gente pode voltar depois Não, vamos ver agora É? O parque da ovelha O quintal antes tinha umas ovelhas É, tem uma secretaria ali Informações Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, vocês gostariam de informações das atividades do parque Ou é a visitação da nossa loja? A gente vai visitar a loja por enquanto Perfeito, fiquem à vontade pessoal Qualquer dúvida que estamos à disposição Obrigada Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindos, podem ficar à vontade Obrigada Aqui que vocês tem o elai Muita ovelha Olha aqui É, tem o elai mesmo O elai aqui Kit doce de leite Vinhos Suco de uva Ah, os Os queijos Eu quero experimentar o queijinho e o docinho de leite Nós tivemos aqui há 13 anos As meninas ainda não existiam Eu quero experimentar o queijinho antes Pode provar Tem palitinho aqui Eu quero provar o queijo Você 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 queria o doce ou só? Uhum Eu tenho que tirar a bala Não interferir Nossa, muito bom Bom, né? Tem palitinho aqui Eu lembro que eu acho que quando a gente veio aqui dava pra ver as ovelhas aqui atrás no pasto Ah, sim, sim Lembra, namorada? É, eu lembro Eu tirei foto com ela Isso, foi logo do início Queijo maravilhoso Nós compramos, lembra, namorada? O queijo tipo feta? Compramos Hum, doce de leite em barra Legal, né? Tudo de cabra É, desculpa, de ovelha Eu de cabra Olha, Liz, que bonitinho Magrazinho, né? É, ovelha Olha essa daqui com coisinha de dormir Que chuchu Casa Bunny Enologia criativa Alguém coisa de vinho É Olha as casas Aqui, os vinheiros Nossa, essa casa é central Aqui tem uma ponte, ó Vem-se morando De estufa Olha aí, amor É, orgânico Quer dizer, não tem escrito orgânico É, não está escrito que era orgânico O rio, né? Que bonitinho Essa região Ah Ah, uma igreja Cantina Estrapason Nossa, olha que bonitinho aqui Não dê preferência ao ciclista Ah Está escrito Dê preferência ao ciclista Alguém vê e escreveu não Olha aqui À direita Eu vi Olha lá em cima Nossa Vinícola Salvete É isso, não é? É, pelo jeito é coisa de comida Casa das cucas Ah, deve ter pão Melhor lugar para comprar, namorado Então vamos parar Vamos parar aí Ah, isso é moído, talvez Ah, eu também lembro dele Nossa, que bonito, né? Falamos que era do outro lado É E era bem menor Aquele é grandão Esse é o do erva mate, não é? Eu acho que é Casa erva mate Ferrari Eu lembro que a gente entrou lá Viu tudo a erva mate Bonito, né, gente? A roda d'água Aqui é a casa das cucas Pessoal Vendem outros produtos também Além das cucas, ó Que é esse pão doce alemão Eu também Doce de leite Ele chegou Essa receita chegou aqui Com as primeiras famílias alemãs Aqui no sul do país É Tem de vários sabores, ó Essa daqui é salgada Mas tem as As doces também Doce de leite Olha essa Olha essa daqui, gente Com morango Tem uma ali de amora Nossa Você viu com uva carvenena, amora? Não Nossa, que delícia Olha, esse doce de leite, gente Olha, esse daqui é uma refeição Não, e o estrudo Que maravilhoso também Eu ficaria com uma de doce de leite Eu também E essa daqui? Essa é de qual? E uma dessa E de uva, gente? Será que não é menos doce? É menos doce Mas eu quero É, eu quero E de amora Olha, de amora Aqui, ó Não Amora Amora, acho que é Vai ficar muito Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Essa é do que? Essa é de doce de leite E essa é de amora Não é? Não, não É aquela de doce de leite É as duas juntas Cuidado Pega aqui pra mim O cartão Fica 23 reais Tá Posso colocar na mesma sacada? Pode, claro E dá vontade de levar o astrudo também Está lá esquentando o almoço Tá bom Olha, que bonita Ué, mas a gente não vai comprar o pão? Não Não vai dar Tem que voltar Então a gente esquenta lá o que tem O que é esses números? Pra fazer piquenique? Acho que é Porque ele está falando ali na frente Ali atrás Pra fazer piquenique Pra lá não dá pra passar Porque pra lá eu acho que é por dentro do parque Aqui o rio Ali tem uma outra coisa Fazer casamento aí Deve ser Nossa, você não ficou com medo dessa escada não, Malu? Não, porque as madeiras estão meio... Feliz? Lá tem outra... Acho que é uma cantina Não sei o que que é Já... Olha...